Saudações, delícia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com o Willy, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios, convidado da tier list aqui. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alanios, o convidado, porque nós temos aqui agora que ranquear definitivamente, agora que Mortal Kombat 11 já foi pro brejo, entendeu, não temos mais nada, até agora não tivemos jogo novo da Netherrealm anunciado também pra gente poder saber se vai ter convidado ou não, então chegou a hora da gente fazer a nossa lista definitiva de quais foram os melhores convidados que a Netherrealm trouxe e a gente vai fazer uma lista assim, a gente vai ranquear do melhor até o pior, o mais zoado, o mais chifrim pra gente aqui. Então se você já está curioso, cara, deixa seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e um recadinho aqui importante antes da gente começar esse vídeo é o seguinte, pessoal, essa lista aqui que a gente vai estar trazendo é uma lista de opinião mesmo nossa, entendeu, então assim, se você não concordar com o que a gente vai trazer aqui, não tem problema nenhum, tá tudo bem, inclusive a gente incentiva você aí a depois desse vídeo colocar aqui nos comentários a sua lista com os melhores convidados ranqueados aí do melhor pro pior. Então vamos lá, meus amigos, ó, seguinte, estamos aqui com o site Tearmaker aberto pra vocês, a gente pegou lá um projetinho de tier list que estava pronto com os convidados aí da Netherrealm e tal, inclusive vocês estão vendo aqui os do Injustice, que a gente fez uma row aqui, né, uma linha, onde eles não entram, porque o intuito é justamente da gente falar apenas dos convidados de Mortal Kombat, entendeu, e do Injustice, a gente tem poucos ali, como vocês podem ver. Então, Alanis, vamos lá começando a puxar esse negócio aqui, galera, a gente vai pegar os personagens jogando ali pra cima dos convidados de MK e aí no decorrer do vídeo a gente vai organizando essa lista e no final vocês verão lá qual pra nós é o melhor e qual pra nós é o pior. Então vamos começar bem aqui, puxando os aliens, os maiores aliens do cinema, pra gente poder comentar inicialmente, que é o Predador e o Alien, que eles vieram aí no Mortal Kombat X. E assim, na minha humilde opinião, cara, eles foram dois personagens muito daora, apesar de eu achar o gameplay do Predador um pouquinho pesado, vamos dizer assim, em comparação com os personagens que tem, eu me diverti muito com o personagem e o Alien, eu acho que não precisa nem falar, né, quando ele saiu, principalmente a variação ácida dele ali, cara, nossa, era uma das variações mais terríveis de se enfrentar no jogo e o bicho era muito foda, eles deram uma nerfada nele depois e tal, mas ele ainda continuou um personagem muito bom de jogar, ágil, com alguns setups, assim, bem complicados de se lidar, a gente tinha que realmente botar ele no treino ali, entender como é que funciona o personagem pra gente poder enfrentá-lo até mesmo nas ligas e tudo mais e a gente viu que o Sonic Fox arregaçou geral com ele, né. O Alien e o Predador, eu acho que foram adições muito bem-vindas, Alanis. Em matéria de gameplay, eu achei o Alien mais fácil de você conseguir vencer as lutas, né, mais fácil de você conseguir jogar e de tirar alguma coisa dele ali do que o Predador. O Predador, particularmente, eu gosto dele muito mais do que eu gosto do Alien. Em questão de gameplay, apesar de eu achar que o Predador se sofre um pouco mais pra conseguir um dano ali do que o Alien, né, trazendo um paralelo, eu achei muito legal a quantidade de referências nas próprias variações, nos movimentos e tudo mais que eles colocaram ali. Fica difícil pra mim falar ali qual que eu achei que ficou melhor, porque os dois têm muitas referências, têm coisas muito legais, e aí, nesse caso, eu vou pelo coração, né, então como eu gosto mais de Predador, eu acho que o Predador é um convidado que foi mais legal no jogo do que o Alien. Pois é, cara, então assim, eu e o Alanius nessa, a gente tá em sintonia, porque os dois personagens são muito legais, apesar de eu ter comentado sobre o gameplay mais pesado do Predador, eu gostei ainda, assim, entendeu? Apesar de não fazer muito o meu estilo, porque eu gosto de um gameplay mais rápido dos personagens. Mas, cara, levando pelo coração e pelo que a gente já viu aí dos personagens nos cinemas, né, dos Aliens no cinema, o Predador, ele fica na frente do Alien fácil, nesse sentido. Agora, nós vamos aí pros caras que fizeram muita gente mijar nas calças, sabe, na década de 90 ali, década de 80, que fez muita gente ficar acordado durante a noite, olhar de baixo da cama, entendeu? Ficar com medo de ter até pesadelo, Alanius. Eu me incluo nessa aí, inclusive. Então vamos puxar aqui, Alanius, os caras dos filmes de terror, que nos aterrorizaram pra caramba durante muito tempo, desde a década de 90 até hoje, rapaz. Então temos aqui Jason, Freddy e Leatherface. Agora falando em termos, assim, de gameplay dos três personagens, tá? Eu, particularmente, gostei mais, em termos de gameplay, do Jason. Inclusive, ele foi um personagem que eu joguei bastante no Mortal Kombat X, curti pra caramba o estilo de gameplay dele, o uso dele da variação que ele tem a machete, principalmente, cara, é muito divertido. E os golpes do Mortal Kombat X, como eles são muito plásticos, o impacto da pancada, mano, principalmente quando ele batia com o facão dele lá, era muito gostoso. Mas o Leatherface, ele também não fica atrás, velho. Porque eu lembro, até hoje, de eu jogando esse negócio com o Alanius, e a gente fazendo aquele golpe de serra que ele vai pra cima, que eu acho que é indefensável, não lembro muito bem, o Alanius ficava horrorizado quando eu ia pra cima. Tipo, para, não vem pra cima de mim, não. Entendeu? Não vem pra cima de mim. Os combos dele, eu vendo quem sabe jogar com o personagem, e vendo os combos que ele é capaz de fazer, eu achei muito da hora como eles construíram o gameplay. E ele é um personagem, né, Alanius, bem desengonçado. O porte dele é bem desengonçado, assim, a movimentação e tal, mas combinou demais com a proposta dele, eu achei muito bacana. O Jason, ele é meio durão, né, no jogo, assim, também. Já o Freddy Krueger, cara, é um que eu não curti tanto, entendeu? Eu cheguei a experimentar o gameplay dele e tal, mas eu achei ele bem meh. Apesar do personagem ser da hora, né, é um dos ícones dos filmes de terror, a gente sabe muito bem disso, eu acho que o gameplay dele não foi muito bem empregado. O que você acha, Alanius, dos três? Eu joguei com os três, eu achei o Freddy Krueger muito superficial. Perto dos outros dois ali, eu senti que eu não conseguia fazer muita coisa com ele quando eu joguei. O Jason, putz, o que eu vi de apelação, tanto de coisa que dá pra fazer. Caramba, ele é um personagem que ele tinha umas coisas que eu achava muito legais. Inverter controle, a nevoazinha, morre e ressuscita, sabe? Eu achei que teve muita coisa divertida nele. Agora, pra jogar mesmo, eu achei que o Leatherface, ele tinha mais opções pra você fazer um combo longo e causar bastante dano. E aí tinha uma variação que era mais zoner e tudo mais. Em matéria de gameplay, o que eu mais gostei de jogar foi o Leatherface. Mas, o que eu acho que tinha mais coisas divertidas era o Jason e o Freddy Krueger fica lá pro final. Então, nesse sentido, eu sou fanzaço do Freddy Krueger. Mas, eu acho que se a gente for analisar a questão de gameplay, porque o coração só tem que falar no final das contas, ele fica lá no final da fila e o Jason é o mais divertido pra mim, né? Apesar que eu achar que o Leatherface é o que mais tem opções. Como eu joguei mais com o Jason, então, em termos afetivos, até mesmo a questão do gameplay, por eu ter jogado mais com ele, ele fica na frente. Mas, pra mim, o Leatherface tá ali, ó, coladinho, sabe? Porque o gameplay do Leatherface, apesar de eu não ter jogado tanto, também é tão divertido quanto. E aí, Alanios, vamos agora puxar aqui os nossos robôs queridos, entendeu? Os nossos ciborgues maravilhosos aí, né? Vamos puxar os caras aqui pra cima logo, pra gente poder comentar. Mano, eu acho que o Arnold e o Robocop dispensam apresentações. Tanto o Robocop pelo ícone que ele é da década de 90 ali, pá. E o Exterminador, caraca, velho. Arnold Schwarzenegger, né, mano? Não tem muito o que falar. São dois personagens extremamente fodas. Em termos até de coração, eu fico até meio dividido. Embora eu ache que eu tenha um aqui que fica na frente, depois eu comento. Mas, em termos de gameplay, cara, o Robocop, ele é um personagem... Ele é divertido, sabe? Se você aprende ali um pouco das mecânicas dele, ele se torna divertido, sim, de jogar. Mas eu acho mais interessante, nesse ponto, o Exterminador. Por quê? O Robocop é um personagem muito zoner. E eu não gosto de zoner, sabe? Eu não gosto de personagem que é muito zoner. E as opções que eles colocaram aqui pro Arnoldão, embora ele se pareça muito gameplay com o Jason, se vocês pegarem algumas strings ali, é bem similar a algumas coisas que ele faz. Eu ainda acho o Exterminador do Futuro mais da hora de se jogar. Eu cheguei a brincar um pouco com ele e tal. Ele tem um esquema de 50-50 ali que é terrível. Mas quando você usa ao seu favor, é muito bom. Além dele ter algumas variações de setup bem legais com as bombinhas que ele usa e tal. Então, assim, eu acho muito da hora. E o gameplay do Robocop foca muito em zoner. Quer ficar atirando de longe, ficar usando aquela harmona lá, bazucona que ele usa pra poder destruir o Edge 209. Então, assim, pra mim, em termos de preferência de gameplay, fica aí a questão do Exterminador, Alanis. O Robocop, eu gosto mais dos gameplays dele, que é meio campo. Eu não gosto de jogar como zoner. E o Robocop, ele tem umas ferramentas onde você consegue ficar ali no meio campo, fazendo alguns setups, um jogo de controle ali. Dá pra fazer isso com o Robocop. E aí eu consegui me divertir bastante com ele. O Exterminador é um trator, né? Quando você entra no esquema de adivinhação, né? Do 50-50, você passa o carro, sabe? Se o cara não entender como é que você pensa, você passa o carro. Já aconteceu comigo diversas vezes, eu jogava com ele online. E o cara não conseguia reagir, porque, meu, não dá. Ele começa o bagulho do mesmo jeito. E aí você nunca sabe qual vai ser o segundo golpe, entendeu? Então, difícil. Nesse sentido, né? Eu acho que o Arnoldão ali, ele é mais legal do que o Robocop. Mas, pelo que eles representam, eu jogava o Arnoldão lá no topo e jogava o Robocop antes dos caras de terror ali, pelo menos, cara. Essa é uma parada meio complicada, vamos dizer assim, entendeu? Porque a gente tá fazendo essa lista de melhores para piores. Mas também tem a questão da gente gostar do personagem. Só que a gente tem que fazer um peso ali, né? De gameplay, do quão divertidos eles são. E também trazer essa parada da coração aí, do quanto a gente gosta dos personagens. Esse é um peso meio complicado da gente fazer. Mas beleza, depois a gente monta esse tempo direitinho no final. Vamos puxar aqui agora, Alanios, os intrusos de outros jogos. Vamos botar aqui os garotos. Tá certo que o Coringa, ele é um personagem da DC e tudo mais, a gente sabe muito bem. Mas a gente fala intruso de outro jogo no caso dele porque ele vem do Injustice. Entendeu? Ele veio primeiro no Injustice aí, pá. E aí ele acabou vindo no Mortal Kombat 11 como um convidado aí, vindo do Injustice. Porque o Mortal Kombat já tinha acontecido também o inverso. Aí, mano, comentando esses dois personagens aqui, até bem rapidamente. Porque o Kratos, ele é um cara que, porra, quem me conhece aqui no canal, sabe que eu sou fanzaço de God of War, assim, de carteirinha. Um dos melhores jogos, assim, pra mim, de todos os tempos, saca? E o personagem também é muito foda, principalmente no God of War 2018. Mas o Kratos, ele é um personagem que no Mortal Kombat 9, eu acho que faltou um melhor aproveitamento dele em termos de gameplay. Ele ficou ruim? Não, não ficou ruim, mas eu achei que ele poderia ter ficado bem melhor. Já o Coringa, eu acho ele extremamente divertido de jogar. Eu peguei pra poder jogar um pouco com ele, treinar e tudo. Eu acho que ele tem umas strings, uns setups bem legais. E ele é um cara que irrita no gameplay, mano. Porque quem sabe jogar com esse cara aqui, mano, bota uma pressão absurda e arregaça, entendeu? Então eu gosto muito do gameplay do Coringa. Gostei demais do que eles fizeram com o personagem. Vamos lá, falar um pouco do Kratos primeiro. Quando você vê no God of War, eu vou falar pra você que qualquer um dos personagens que tá mostrando aí nessa tela, se viu que o Kratos sai do jogo dele, ia se cagar na hora de enfrentar ele. O cara, ele é a brutalidade encarnada ali. O cara é um monstro. E a cara do Mortal Kombat, eu acredito que ele foi muito mal aproveitado, sabe? Eu fiquei decepcionado. Principalmente nos Fatalities. O Coringa foi completamente diferente. O Coringa é um cara que eles tiraram o melhor dele e conseguiram colocar ali. Pois é, cara. Realmente o Kratos, eu acho que ele ficou aquém do que ele poderia ser. E aí a gente fica com esse gap aí relacionado ao personagem dos convidados aí, porque ele veio no Mortal Kombat 9, né? Até muita gente queria que ele viesse. A versão nova dele, né? Do 2018, nos jogos atuais. Mas o Ed Boon já falou que eles não repetem convidados. Então o Kratos voltar é muito difícil. É praticamente impossível de acontecer. Não vamos dizer impossível, porque vai saber, né? Na The Realm é Na The Realm. O Warner é o Warner. Então, e pra poder fechar, antes da gente organizar aqui, vamos puxar os últimos aqui, rapaz. Outros ícones aqui da década de 90. O Spawn, inclusive, teve filme na década de 90 também, que muita gente não gosta. Mas, pô, eu como um cara que naquela época assistia aquele filme, gostei pra caramba, mano. Nossa, é muito bom. E aí comentando em termos de gameplay, né, mano? Vamos lá. Aquele esquema de sempre. Gameplay do Spawn, cara. Ele é um personagem que a gente sabe que com esse esquema de variação customizável, ele é extremamente apelativo. Porque ele tem uma habilidade, a gente sabe muito bem, que ativa todos os crushing blows possíveis e imagináveis dele lá, que vai praticamente sua vida inteira embora. Entendeu? Ou se ele consegue acertar tudo em você. Ele já viu Ninja Killa fazendo isso em luta real. O gameplay dele é extremamente divertido. Eu gosto do que eles implementaram para o personagem. Ele se tornou um personagem que é muito forte, inclusive por conta dessas apelações que ele tem, né? A gente sabe disso aí. Mas eu curti o tempo que eu passei treinando e brincando com ele ali, saca? Eu acho que eles implementaram muito bem os poderes que ele tem. Antes mesmo de eles liberarem tudo, as variações que ele tinha ali, eu acho que eram muito bem distribuídas. O Rambo, por outro lado, cara, ele tem a sua parte divertida, a sua parcela de diversão, você brincando com ele, e os golpes dele são várias referências aos filmes do próprio Rambo. Isso é muito da hora. Mas eu achei o personagem bem, assim, fraco em comparação com outros que a gente tem, sabe? Então, acaba que eu não consigo me divertir tanto, ainda mais que eu sou muito acostumado a jogar com o Battle League, e aí eu gosto de pegar um personagem pra poder treinar, colocar ele lá e tudo mais. Não que eu seja bom, tá, pessoal? Eu não sou bom, não. É de uma visão geral que o Rambo, ele é, sim, um dos piores personagens no roster do Mortal Kombat 11, em termos, assim, de desempenho, de um personagem pra você pegar, treinar ali, enfrentar outros. Tá certo que na mão de quem sabe jogar, mano, o bicho vira um monstro. Ele é chato pra caramba. Ele é muito chato. Tem golpes que ele utiliza. Mas ele, ainda assim, não deixa de ser um dos piores que o jogo tem. Só pra ressaltar. Deixa eu só fazer uma movimentação aqui rapidão, Lance. Beleza, pode ir. Essa aqui não tem jeito, não. Só pra reforçar a ideia, a gente tá falando de gameplay de uma perspectiva completamente casual. A gente não é os pro-player da vida ali e tal, que viva disso, que entende na minúcia. A gente tá falando da nossa experiência com os personagens, né? E às vezes ela pode não ser igual de vocês ali na questão de gameplay. Eu, por exemplo, já tinha uma experiência diferente da do Caio com o Rambo. Eu me diverti muito jogando com ele, de umas coisas que eu fazia online lá, que eu enganava os caras. Que aí começava a bater e pegava no pé e dava facadinha no pé e não sei o quê. Os caras ficavam... Nossa, isso é muito chato, mano. Eu achei que ele tem muita coisa que lembra, inclusive, nos filmes, né? Mas, o Spawn é um negócio que é difícil, sabe? Eu acabo ficando muito enviesado a falar do Spawn. Porque eu tenho uma porrada de quadrinho aqui, que eu fazia coleção. Sempre gostei muito do personagem. Espero ele aparecer no Mortal Kombat, desde o Mortal 9, que foi onde teve os primeiros rumores da possibilidade do Spawn aparecer em Mortal Kombat. E o gameplay dele é muito legal. As intros dele dentro do jogo, a voz dele, a mesma voz da animação, que eu tenho tudo ali na estante, inclusive, ali que vocês não conseguem ver por conta do fundo. Pra mim, ele foi um convidado bem melhor do que o Rambo. E, realmente, vai lá pra ponta. Pois é, cara. Isso é muito da hora. E chegou a hora da gente estar organizado aqui, Aland, nesse negócio, pra gente poder botar do melhor para o pior. Eu acho que você vai concordar comigo, assim, cara. Com um peso no coração, por conta do personagem que ele é, tá? Mas eu acho que o Fred Kruger, ele é o pior. O Spawn, eu acho que ele é o primeiro. Por tudo que a gente já comentou aqui. Eu também sou muito fã do personagem desde sempre. Eu acho que esse segundo lugar aqui fica pro Predador mesmo, mano. Dentre todas as opções aqui, e eu tô pesando não a questão do coração somente, tá, galera? Eu tô pesando a questão do gameplay também. Não adianta ele só colocarem o convidado por ele ser quem é, mas não trabalhar o cara direito. Eu acho que o Predador, ele vem pra essa posição pra nós. Quem que você acha que viria no terceiro aqui, Aland? Colocaria o Arnoldão. É verdade. Pelo que ele representa... Mano, você tá jogando com o Exterminador, velho. Sim. Mesmo que ele seja um tratorzão tipo o Jason, né, que tem muita coisa que a galera não gostou por conta da movimentação e tal, ele tem muita coisa única também, muita referência. E eu ia comentar justamente isso, cara. Eu concordo dele vir pra essa terceira posição por conta dessa semelhança do gameplay com o Jason, que é um personagem que eu falei no vídeo aqui, que eu me diverti muito. Então, consequentemente, mesmo que eles tenham trago algumas coisas bem parecidas com o Jason para o Exterminador, eu já me identifiquei, porque eu gostei do Jason. Então, acho também que casa essa questão do terceiro lugar aí... Eu só quero fazer um outro comentário ali, que eu acho que o Alien e o Predador, pela forma como eles foram trabalhados, e pela questão de você conseguir fazer um Alien versus Predador, eu acho que eles ficariam empatados em segundo lugar, na minha opinião. E aí viria o Arnoldão em terceiro ali. É, eu acho que essa é uma maneira legal de a gente organizar. Peraí, você me convenceu, velho. Caralho. Cara, a gente pode deixar o Arnold e o Jason um do lado do outro, porque são dois personagens fodas, e o gameplay dos dois são muito parecidos e são muito fodas. Sim. Então, eu acho que o Jason pode ficar nessa posição aqui também. Vamos ver esse movimento de algum aqui depois pra cima, vamos lá. Agora, o que eu jogaria depois ali, eu acho que eu jogaria o Coringa, cara. Nossa, mano, a gente pensa muito igual, velho. Eu tava com ele aqui, mano, mirando nele, eu falei, Alanis, fala o Coringa, Alanis. Eu acho que se nem eu colocaria o Coringa, mas ele foi muito bom, muito bem aproveitado, na moral. Sim, eu acho que ele ficou muito bem aproveitado, ele é muito divertido de jogar também, as referências e tudo que ele tem é muito legal. Eu acho que por conta da diversão que esse personagem proporciona, eu acho que a gente pode deixar o Leatherface logo depois do Coringa. Aham. Apesar dele ser um personagem que a gente não se identifica porque ele é um cara de filme de terror, assim, pra poder causar medo e o Alanis mesmo não assistiu nada do cara porque ele tem medo, né? O gameplay dele, a gente já especificou aqui no vídeo, é muito divertido, cara. É muito bom. É muito da hora. E a gente vê as coisas que ele faz, unido aí à brutalidade do Mortal, eu acho que ele casa aqui, sim, com esse lugar que ele tá. Mano, eu tô muito dividido entre o Rambo e o Robocop ficando à frente. É, então, eu ia botar o Kratos aqui agora. Eu acho que o lugar dele é esse, né? Porque ele não foi aproveitado. Não é pelo personagem em si, mas é pela forma como ele foi utilizado. Cara, é difícil porque eu consigo jogar com o Rambo e com o Robocop na mesma pegada. Mas eu vou falar pra você que eu acho que eu deixo o Robocop na frente porque eu nunca ia imaginar a possibilidade de jogar com o Robocop no Mortal Kombat. Isso é uma coisa que pegou todo mundo de surpresa e eu coloco o Robocop na frente também, apesar de eu gostar muito do Rambo, do Sylvester Stallone e tal. Porque o Robocop, apesar dele ter um gameplay que não me agrada tanto em termos de zoning, ele é um personagem que eu acho que tem mais opções do que o Rambo até pra você dar mais trabalho pro seu oponente, coisas que você consegue aproveitar melhor. Inclusive, a gente vê muitos caras top tier aí, né? Os pro players e tudo. Muitos deles, inclusive o Sonic Fox, jogando de Robocop e a gente vê o que esse bicho é capaz de fazer. Então, eu acho que ele merece essa posição aqui, mano. Do jeito que tá, eu não tenho nenhum ponto de discordância, sabe? Acho que é bem por aí mesmo a parada. Mas é isso, meus amigos. Essa daqui é a nossa lista dos melhores convidados da franquia Mortal Kombat, do melhor para o pior. Novamente, cara, essa aqui é a nossa opinião, tá? Não tem problema nenhum vocês discordarem. Inclusive, agora a gente quer saber de você aí, querido espectador, quais aqui pra vocês são os melhores até os piores convidados. Coloca aqui nos comentários a listinha, mano. Coloca assim, tipo, melhor. Aí vai colocando e até lá embaixo o pior, entendeu? Vai colocando dessa maneira assim, só pra gente saber qual a opinião de vocês, qual a ordem de vocês aqui desses convidados e tudo. Vai ser muito interessante. E novamente, claro, não se esqueçam aí de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficar por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. e até mais. É boas!